Não é nada incomum vermos homens com calvície. Na verdade, cerca de 50% dos homens passam por isso, sejam eles mais jovens ou mais velhos. Pensando na sua autoestima então, a Manual, uma empresa que já tratou mais de 30 mil casos no Brasil desde 2019, criou um atendimento mais personalizado e simples de se fazer. Hoje a gente já encontra por aí alguns tratamentos, mas normalmente eles tem um modelo, uma fórmula pronta, que já é distribuído para todo mundo igualmente, e que pode funcionar com você, claro que pode funcionar, mas não vai ter a mesma precisão de um tratamento que foi feito exclusivamente para você e pensado e planejado por médicos de verdade, que é o caso aqui da Manual. Então médicos que são médicos de verdade, analisam o seu caso e aí te enviam o melhor produto para o seu caso específico, com um tratamento mais eficiente e sem precisar passar por agendamento de consulta e não médico ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, tu tem um aval de um tratamento real, que tem um médico envolvido ali, mas ao mesmo tempo não tem o incômodo de ter que ir até o local. Depois que você fizer a compra, os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis e vão chegar em uma embalagem discreta e sem identificação. Cada caso é individual, vale lembrar, vai ter um tipo de tratamento específico para você, mas o melhor resultado começa a aparecer normalmente a partir do quarto mês e para conseguir atingir ele, basta seguir direitinho o tratamento que o médico vai receitar. Chegou para mim um kitzinho igual vai chegar para vocês e a gente tem aqui três principais produtos aqui né, que são três produtos que vem na verdade. Primeiro é um shampoo que vai te ajudar ali atuando então de forma externa né. Tem o minoxidil, famoso minoxidil, que vem aqui. Cadê o minoxidil? Aqui ó. E tem o uso de comprimido, de pílula aqui ó. Então aqui daí é um uso oral e é um uso interno né. Então você vai fazer três tipos de tratamentos tomando os problemas e com certeza vai conseguir bons resultados. Então se você ficou interessado e nunca comprou na manual e vai fazer a sua primeira compra, você tem um código de 40% de desconto aqui do PN, que é o 40PN. É só usar esse código na hora que você estiver lá fazendo sua compra na manual e aí você vai poder aproveitar de um tratamento e atendimento mais pessoal. E se você quiser ver resultados reais dessa galera que já tá usando os produtos da manual né, vai lá no manual.com.br, no Instagram mesmo, manual.com.br, no Instagram, e você vai ver lá fotos de pessoas reais com resultados reais, certo? Então bora pro vídeo. Brinquedo de parque de diversões da Índia despenca e deixa 10 pessoas com ferimentos graves. Helicóptero que levava deputado federal e candidato a deputado estadual cai na Bahia, mulher suspeita de golpe que teria faturado 500 mil reais com ingressos falsos do Rock in Rio. Traficante procurado pela Interpol é preso em São Paulo e o corte de fornecimento de gás russo para os países europeus. Vamos falar disso tudo no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem mais um absurdo da semana, hoje eu tenho aqui a companhia em Luce de meu amigo Digo Blackson e ele vai deixar já a meta de likes para esse vídeo de hoje no início. A meta de likes hoje eu quero 15.205. Quanto? 15.205. Quanto? 15.000. Agora eu vou começar a fazer isso, sabe que os caras fazem no jornal assim, na rádio? Repita. E a hora? 15.205. Repita. 15.205. 15.205 likes então para esse vídeo. Tá na tua cabeça agora. 15.205 likes e vamos para a quinta posição para falar sobre um acidente que aconteceu lá na Índia em um parque de diversões envolvendo aí um brinquedo que se pencou em uma altura de 15 metros de altura. Um brinquedo desse do estilo giratório, sabe? Que gira ainda, além de tudo, vai para o alto e ainda gira. É complicado, né? Tipo aquele kamikaze. É, tem o kamikaze, tem o chapéu mexicano que também é assim, vai lá no alto e gira. Tem agora lá no Beto Carreiro tem o rebuliço. Rebuliço. É, que ele gira assim a cabine. Sério? Tem um brinquedo que ele chama rebuliço, sim. Ele gira a cabine e gira assim, totalmente assim, sabe? E todo mundo vomita e... É o rebuliço, pô. E tudo isso aconteceu na cidade de Mohale, no estado de Punjab. Lá nesse parque então, teve esse acidente e pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, sendo que 10 delas tiveram ferimento grave, ou seja, um ferimento que pode deixar algum problema aí vitalício, ou até acabar desencadeando uma morte. E na quarta posição, a gente vai falar sobre a queda de um helicóptero que estava levando um deputado federal, que caiu lá na Bahia, na cidade de Monte Santo. Inclusive, dentro do helicóptero tinham três pessoas, né? Entre elas, está o João Bacelar, que é deputado federal, que é conhecido como Jonga. Então, ele estava acompanhado o piloto, né? Que estava fazendo o trajeto. E também de um outro candidato a deputado estadual, o Marcinho Oliveira. E os três, apesar do helicóptero ter caído na queda, tiveram ferimentos leves. Tiveram bastante sorte, né? Graças a Deus, né? Na hora da queda, o helicóptero já estava mais próximo aí do local de pouso, o que fez ali com que os danos fossem reduzidos. Mas mesmo assim, deram bastante sorte, né? Porque se fosse um pouquinho antes, já era. Pô, mas imagina um susto também, né? Marcinho, inclusive, deu uma entrevista e falou o seguinte. A gente já estava perto do centro da cidade, próximo de um terreno vazio, onde ia o piloto pousar. Aí o helicóptero perdeu a potência e caiu. A queda já foi perto do chão, por isso não teve muitos ferimentos. Na terceira posição, a gente vai falar sobre uma suspeita de golpe de ingressos aí, né? Venda de ingressos do Rock in Rio. Polícia Civil acredita que Lívia da Silva Moiura, irmã do jogador Léo Moura, conhecido aí, esse Flamengo, Grêmio, tudo, né? Ganhou Libertadores pelo Grêmio, ganhou um monte de coisa pelo Flamengo, estava naquele Flamengo do Adriano. É bem conhecido, Léo Moura, tem aquele moicaninho, sabe? Sim, conheço, conheço. Eu tenho um efeito no Instagram que é, porque uma vez ele tinha uma foto, aí ele estava com a roupa, que era uma foto dele da mulher dele, aí o shorts era uma foto da mulher dele e dele, aí a capinha era a mulher dele e dele. Pode crer. Aí dá para tirar uma foto da mulher. Hã? Tudo estampado com a mulher dele. Tudo estampado com a mulher dele. Aí tem um efeito que tu é ele e aí a roupa muda, né? Aí tu pode botar a roupa tua e dentro da mulher, e aí usar. E ela teria faturado, então, cerca de 500 mil com as vendas de ingressos falsos para o Rock in Rio, cara. É muita coisa, né, mano? 500 mil reais, velho. Ela é considerada, então, forageira da justiça e ela é indiciada pelos crimes de estelionato, violação de direito autoral, organização criminosa e falsificação de documentos. Cerca de 20 pessoas já procuraram a delegacia para prestar uma queixa direta contra ela, inclusive. E vale ressaltar que o Léo Moura, né, apesar de estar nas manchetes, estar em tudo aí, não tem nada a ver, né? Quem fez foi a irmã dele, inclusive, quando ele veio a público para falar sobre o assunto, ele nem se prestou a fazer algum tipo de defesa ou algo do tipo. Ele falou que não tem nada a ver com isso só, né? Porque é o que ele tem que fazer, né? E o problema é só porque ele é famoso, né? Porque se ele não fosse famoso, a galera nem ia... É, ninguém ia botar a mãe, a irmã do Danilo. É. Aí quem é o Danilo? E qual que é o problema? Ela tinha ali nas redes sociais dela algumas fotos como se ela estivesse trabalhando na produção do Rock in Rio, o que dava uma veracidade muito forte. Então, provavelmente, ela teve contato de alguém de dentro, e é isso que a polícia está investigando agora, para poder estar fazendo todo esse esquema. E teve muita gente que chegou na hora, foi entrar no show e não conseguiu com ingressos falsos. Então, mano, imagina, pagar caro... A frustração... Viajar, pegar hotel e tudo chegar lá e não poder entrar, né? E o pior é que o evento não tem o que fazer, né? Inclusive, para poder negociar com os clientes, ela chegar a utilizar ali um e-mail que tinha a logomarca do evento, ou seja, que tinha o símbolo do Rock in Rio, como se você estivesse falando com uma conta do Rock in Rio, né? Inclusive, tinha um aplicativo também lá de mensagens, onde a pessoa conversava diretamente com ela, e tinha esse contato até a compra. Para lembrar que ela já tem aí algumas denúncias e acusações informais, e ela errei em um processo que envolveu o jogador Renato Augusto do Corinthians por um possível golpe de 225 mil reais, onde ela ia organizar o casamento do Renato Augusto e da esposa no Rio de Janeiro. Ela teria combinado com ele de contratar o Tiaguinho, o Pericles, o Rodriguinho, o MC Marcinho e todo mundo para tocar na festa. E ela não pagou ninguém, mano. Ela convidou ainda os caras. É, os caras fortos, cara. E ela não pagou ninguém? Aí o Renato Augusto ficou na boca do povo. O Renato Augusto vem e faz casamento. Chama todo mundo. Chama todo mundo. Não paga ninguém. A gente vai ver a Lívia. A Lívia Moura lá, correndo. Puxa. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a prisão de um traficante procurado pela Interpol, que foi preso agora em São Paulo, né? Um traficante que estava aí dois anos na lista dos mais procurados da Interpol, foi pego, e o nome dele é Anderson Lacerda Pereira, conhecido como Gordão. A prisão ocorreu em um restaurante, e se na lista da Interpol ele estava há dois anos, no geral, ele era procurado pela polícia há mais de cinco anos. Ele é acusado de participar de um grande esquema que enviaria cocaína para a Europa, inclusive também de participar de uma fraude de compras da saúde de São Paulo. Segundo a polícia, ele tinha uma vida bem destacada, bem diferente, onde ele podia sustentar vários luxos que ele se esperava no próprio Pablo Escobar. Como por exemplo, Pablo Escobar tinha lá um zoológico gigantesco, né? No sítio dele. E ele também tinha um sítio onde ele criava arara, macaco, jacaré, vários animais. Então o cara tinha uma vida muito condicionada, até por isso que ele estava na lista da Interpol. E ele fazia todo um trabalho de mudança de local, né? Ele pulava de um motel para o outro, ou então até mesmo ia para motéis. Tudo isso para passar despercebido. A polícia fala que ele também comprou mais de 15 casas de alto padrão em São Paulo, onde fazia parte desse rodízio dele. E agora ele deve ser encaminhado junto de outro rapaz que foi preso junto para uma cadeia de segurança máxima. Na primeira posição a gente vai falar sobre um corte de gás que está rolando da Rússia para a Europa. Que é uma notícia que a gente já deu lá em fevereiro, né? Falando que isso aconteceria em algum momento e está acontecendo agora. Isso tudo está sendo visto como uma espécie de retaliação por conta das sanções que a Rússia está sofrendo aí por conta do ataque à Ucrânia, né? E o governo fala que na verdade isso daí é por conta de uma turbina que não está mais funcionando, que ela foi afetada, que essa turbina foi enviada para o Canadá para ser reformada e que vai ficar alguns meses por lá até ficar pronta e aí sim voltar a ser utilizável o local. E eles falam que a turbina deu ruim porque não tem mais ganho para fazer manutenção porque o país está sancionado. Ou seja, eles falam o seguinte, quebrou a turbina porque a gente não conseguiu arrumar, porque vocês não dão mais dinheiro para a gente. Pronto, a culpa é de vocês. Foi isso. De qualquer jeito... Então, tipo, sempre... Você pode perceber aqui que sempre que acontece alguma coisa que a Rússia fez, porque os dois lados fazem coisas, né? Mas quando a Rússia faz algo, a Rússia sempre tem uma história para contar, né? Então, ela acabou com o gás que estava indo para a Europa. Pessoas em Paris, pessoas em Praga, em outros locais, começam a organizar passeatas pedindo pelo fim das sanções à Rússia, né? Inclusive, as sanções à Rússia não são só para a Rússia, são para o povo russo, né? E muito também. Tem gente que não pode fazer um monte de coisa por ser russo, não pode ir para um monte de locais, não pode abrir conta. A gente estava com uma russa, uma namorada de um amigo nosso, que ela é russa, lá da Sibéria, russa mesmo, e aí a conta do celular dela tudo é lá da Rússia, né? Então, ela entra no Spotify, ela mostra para a gente, não tem nenhuma música nos Estados Unidos, né? Ela não consegue ouvir, tipo, por exemplo, o Trevor Scott, que a gente estava ouvindo lá. Não, ela não consegue ouvir. Por quê? Porque sancionaram, tá ligado? Então, ela até tem acesso ao Spotify, mas ela não consegue ver. Ela, pelo celular dela, não vai conseguir ver Netflix, por exemplo, tá ligado? Então, tipo, o povo russo, ah, isso aí é BC, sim, isso é BC. Mas esse tipo de sanção está rolando, por exemplo, na economia, né? Está faltando emprego no local, está fundando a economia do país cada vez mais. E aí é visto também por algumas pessoas, talvez, como um pé no pescoço da Rússia, para a Rússia desistir logo. E a Rússia não vai desistir, então vai ser um pé no pescoço que vai matar a Rússia. Então, muita gente fala, pô, será que a gente não tira esse pé do pescoço? Será que a gente não volta a fazer negócio com a Rússia e encara esse confronto de outra forma? Porque se isso também acontecesse, se falasse, não, beleza, então vamos voltar a negociar com a Rússia e tal e tudo mais. O que aconteceu ali, a gente agora vai negociar de uma forma mais diplomática, mas aceitando que a Rússia pode querer invadir a Ucrânia, entendeu? Se isso acontecer, a Rússia vai ter vencido. Porque o que a Rússia fez? Ela viu assim, pô, o mundo está mais frágil. Estados Unidos não está mais tão poderoso quanto antes. Agora a China está no poder. Existe aí um momento de fragilidade global, né? Então, eu posso me aproveitar e fazer algo que eu já quero fazer há muito tempo. Invadiu um território que eu já estou prometendo invadir há muito tempo. Se a Rússia conseguir essa assumida global, vai ser muito importante para ela. Então agora, esse próximo passo do que vai acontecer em relação ao gás é muito importante. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo e quer conhecer o canal, assista aí alguns vídeos. Por exemplo, como surgiu a Bíblia, como surgiu o islamismo, que a gente fez recentemente. Muito bom. Tem a história dos Hell Angels, tem a história do LSD, a história da Cannabis. Tem aí também como foi a Guerra do Vietnã, a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso foi lançado aí no papo de uma semana, né? Em uma semana, de uma semana para trás, foi lançado isso aí. Então vai lá e assiste, dá essa moralzinha para nós. Ajuda os vídeos a crescerem nas views também. E assiste aí os absurdos da semana que tem no meio, né? Que contam um pouquinho do que está acontecendo pelo mundo. E sempre tem ali uma curiosidade ou outra. Vale a pena assistir mesmo depois que já passou um tempo, né? Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis. E aí